Chegou o aplicativo Meu Instalador Amanco. Ele é um novo canal para você, profissional, conseguir mais serviços e aumentar a sua rede de clientes. Tudo pelo celular. E o melhor, é de graça. O primeiro passo é acessar o site e fazer o seu cadastro. Depois, você tem que escolher uma foto para o seu perfil. Lembrando que ela é o seu cartão de visita no aplicativo. Preencha a sua especialização. Se tiver algum certificado de especialização, adicione o seu cadastro para aumentar a sua visibilidade. Pronto! Após a aprovação do cadastro, é só baixar o Meu Instalador no Google Play para Android ou na Apple Store para iPhone. Quando abrir o aplicativo, escolha Instalador na tela inicial. Você já está disponível para trabalhar em reformas e em pequenos reparos perto de você. Toda negociação com o cliente pode ser realizada pelo aplicativo. Fechou o negócio? Então mãos à obra! Lembre-se, você é o responsável por finalizar a obra dentro do aplicativo. Faça um serviço bem feito e seja recomendado para todos os amigos do seu cliente. O Meu Instalador é grátis. Baixe agora para Android e iPhone. E amanhã, o mesmo! E amanhã, o mesmo! E amanhã, o mesmo! É super bom!